Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um sal picão, olha que delícia, né? Espero muito que vocês gostem, então para esses ingredientes vamos precisar de uma cenoura média picada, melhor, ralada, né gente? Um peito de frango cozido e desfiado, uma latinha de milho e ervilha, né? Uvas passas a gosto, azeitonas picadas sem o caroço e batata palha, né? Para poder dar um tchanzinho e finalizar também, né? Então espero que vocês gostem, então para início gente eu vou acrescentar logo aqui na vasilha o peito de frango cozido e desfiado, eu cozei ele só com caldo aqui nó e alho, aí vou acrescentar também já de início a cenoura, aí foi uma cenoura média ralada, mas ela foi grande, uma média grande, então eu não coloquei tudo não, vocês podem observar aí que eu deixei ainda um pouco, né? Ainda acrescentei um pouquinho desse pouco que deixei, mas não coloquei tudo não, então vamos colocar aqui agora também uma latinha de milho e ervilha, esse sim eu coloquei tudo, né? Coloquei tudo e agora vamos colocar as azeitonas, as azeitonas dão um sabor muito especial no salpicão, todos eles dão, né? Agora já vamos colocar as uvas passas, vocês observam também que acabei não colocando tudo, mas de início, assim, para poder as uvas passas dar um sabor também assim, muito gostoso, né? E salpicão sem uvas passas não é salpicão, né gente? Pronto, aí tirar um pouco aqui da bagunça, né? Aí agora sim, eu vou finalizar aí, colocar as uvas passas, mexer bem direitinho, né? Coloco o restante das uvas passas, né? Pronto, aí mexo direitinho, aí o que que eu vou fazer agora? Acrescentar, ah, preciso também da maionese, né gente? Que eu não falei, e olha pra vocês verem, acabei esquecendo, eu gosto muito de colocar maçã, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de colocar maçã picada, eu lavei, descasquei direitinho, e cortei assim em cubinhos, e coloquei, fica muito gostoso, gente, a crocância dele, nossa, é maravilhoso, você comer assim, sentir aquela crocância, fora a crocância do, da batata palha, né? Aí agora eu vou colocar um sachê, né, de maionese, esse daí eu já coloquei logo todo, né, de início, eu achei que ia ser um salpicão um pouquinho, então, eu coloquei um achando que ia dar, mas foi bom, eu ter comprado mais um, porque ficou seco, então, o salpicão seco não é legal, né, gente, ele é gostoso, bem molhadinho, então, o que que eu fiz? Fui acrescentando aos poucos o outro sachê da maionese, né, aí no vídeo eu não mostro, mas no final eu coloquei tudo, coloquei tudo pra ficar bem molhadinho, né, que eu achei que ia ser pouco, mas você vai acrescentando os ingredientes, coloca um pouquinho de um, um pouquinho de outro, de outro, e não é que dá uma vasilha, ficou muito bom, viu? Então, assim, eu mexi direitinho, né, agora o que que eu faço? Eu venho com... Olha pra vocês verem que gostoso, gente, ai, mas ficou bom, viu? Só faço isso assim de vez em quando, uma vez no ano, praticamente, né, mas quando eu faço, eu gosto de caprichar. Olha, aí vocês veem que eu coloquei mais um pouquinho, né, eu vi, eu vi a necessidade, tava muito seco, acho que mais pelo peito de frango também, né, porque ele já é seco em si, então, tive que acrescentar mais. Aí eu não mostrei, mas eu coloquei tudo. Agora eu vou colocar um pouco da batata palha, né, no meio, aí depois eu coloco pra finalizar, mas no meio, assim, eu gosto muito de colocar, fica gostoso, dá um saborzinho tão bom. Me arrependi muito, pois não coloquei aí o cheiro verde, meu cheiro verde já tinha acabado nesse momento, mas depois que eu lembrei que um cheiro verde aí pra finalizar, ai, mas fica gostoso. Vocês aí em casa, não deixem de fazer, fica muito bom. Olha que delícia, gente, agora vamos finalizar. Não reparem na minha vasilha, não é a vasilha de vidro bonitinha, mas era o que eu tinha e ficou muito bom. Então, pretendo futuramente comprar minhas vasilhinhas, mas no momento que eu tenho é essa, então agradeça a Deus pelo que eu tenho. Igualmente vocês, gente, agradeça a Deus por tudo. Nunca reclame de nada. Olha pra vocês verem. Agora sim eu vou finalizar, olha pra vocês verem que ficou bem cremoso, né, eu já tinha acrescentado toda a maionese. Agora sim, vou finalizar com as batata palha, né, por cima. Fica muito bom, gente, muito gostoso mesmo. Aqui a família adora. Não é sempre que fazemos, então quando fazemos a gente tem que caprichar, né, gente. Pronto, aí finalizei. Olha que gostoso. A batata palha dá um... Fica surreal, né, fica muito bom. Olha que delícia. Olha só, gente, como ficou. E agora eu vou finalizar, colocar uma florzinha. Olha pra vocês verem, que delícia. Não vou cortar porque, infelizmente, não deu. Mas eu espero muito que vocês gostem, né. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês mais e mais, tá. Tchau, tchau. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.